Eu encontrei a casa do Shin Sonic Tapes no Brookhaven, é isso mesmo galera, eu encontrei a casa daquele famoso Shin Sonic Tapes, o monstro azul que invadiu o Brookhaven, e agora gente, eu encontrei a casa dele, sinceramente eu tô com muito medo né, porque com certeza essa casa é aterrorizante, e eu vou entrar naquela casa gente, de um jeito ou de outro eu vou entrar, então se vocês quiserem que eu entre nessa casa assustadora, já se inscreve no canal e deixa muito like, olha isso, é a casa dele mesmo, Shin Sonic, e olha ali, tem umas placas escrito, é cuidado né, perigoso, pessoas loucas vivem aqui, meu Deus do céu, que horror, e tem um monte de grade em volta da casa gente, acho que é porque não pode entrar, olha ali, o que é aquilo gente, eu tô um pouco confusa, pera, vamos dar uma bisoiada né gente, Só que a gente tem que ir tipo, muito com calma né, porque é bem, bem perigoso mesmo, esse Shin Sonic Tapes é assustador gente, ó, cuidado, equipe out, fique fora, doces grátis, uma van de doces grátis? Eita gente, é doces grátis, então não deve ser o Shin Sonic Tapes, será que eu posso ir lá pegar uns docinhos? Eu acho que sim né, porque tipo, é doce grátis, eu acho que eu confundi, deve ser um Shin Sonic Tapes bonzinho né, nossa, eu acho que eu tô, eu tô julgando sem saber, na verdade a gente tinha que procurar, Gente, eu não sei, vocês acham que eu deveria entrar lá? Ah, eu vou entrar galera, só que eu vou ir pelos ladinhos, ai, eu não sei por onde que eu vou entrar galera, já sei, eu vou dar a volta aí pelos fundos, será que vai dar certo galera? Eu não sei se vai dar certo, mas eu tô indo bem aqui pro fundo ó, uau, gente, isso aqui é o que, um laboratório? Gente, eu tô indo pelos fundos, mas eu não sei se eu vou conseguir entrar não hein, olha isso, ai meu Deus do céu, gente, tem uns esqueletos ali dentro, o que que será que é aquilo? Tá, acho que eu vou conseguir entrar por aqui, tá, 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 beleza, ai, entramos, meu Deus tá falando aqui, opa, cuidado, tem que entrar de máscara, um monte de coisa, ué, gente, ó, mas qualquer coisa, eu tô com a minha arminha aqui ó, não vem de graça não, viu, Shin Sonic Tapes, que eu tô aqui no grau, é, isso mesmo, tá, vamos entrar galera, gente, sério, que negócio assustador, Ai, gente, eu tô com medo, sério, eu acho que eu não devia ter vindo aqui, o que que é isso aqui, uns papéis? Ué, não tô entendendo nada, que papéis são esses aqui, gente? Ah, essa casa é do Shin Sonic Tapes, fique fora daqui, se você entrou, você nunca mais vai sair, pelo amor de Deus, gente, o que que é isso? Pai amado, cuidado, radiação, gente, o que que é isso? Micro, não sei, negócio de laboratório, gente, se esse Shin Sonic Tapes estiver aqui, eu vou ficar com muito medo, Ai, meu Deus do céu, tem uns esqueletos aqui, pai amado, gente, eu não tô entendendo nada, mas eu tô com medo, olha isso aqui, Será que ele faz experimentos em pessoas? Tá, mas tem um livro, cobaia número 1, criança de 10 anos? Como assim, gente, por que criança de 10 anos? Será que essa aqui era uma criança de 10 anos? Porque eu já ouvi falar, gente, que o Shin Sonic Tapes pega as crianças que não obedecem os pais, pelo amor de Deus, Por isso que eu obedeço os meus, né, gente, vocês também obedecem, então tá tudo tranquilo, ele não vai pegar a gente, né? Então, é, a gente tá mais tranquilo. Querido, gente, olha isso, tem um monte de coisa assustadora aqui, um monte de negócio de experimento, deixa eu mexer nesse computador aqui, o que que é isso aqui? Gente, tem um monte de coisa de informação, o Shin Sonic Tapes será que é um cientista secreto? E se, na verdade, ele é um bicho que foi montado em um laboratório, por isso que ele é tão assustador, pelo amor de Deus, sério, eu já tô com muito medo. E o pior de tudo, eu não vi ele em lugar nenhum, tá, galera? Eu tô com muito medo, gente! A gente encontrou a casa do Shin Sonic Tapes, né, porque ele é aquele monstro que tá, tipo, todo mundo falando no Brookhaven. Vocês já viram falar dele aqui, gente, no YouTube, pessoal falando dele? Eu já vi vários vídeos assustadores e eu não imaginei que eu ia encontrar a casa dele. Tá, agora tem essa outra parte aqui do laboratório. Meu Deus do céu, gente! Meu Deus, tem uns animais aqui! E isso aqui é o lugar de uma pessoa? Ai! O que que foi isso que eu mexi? Meu Deus, alguém torrou! Alguém torrou, gente! Eu não sei o que eu fiz, eu juro que eu não fiz de maldade. Ai, meu Deus do céu! Era uma pessoa, agora não é mais, né, porque foi de arrasta. Ai, pelo amor de Deus! Cachorrinhos! Vocês estão bem? Meu Deus, gente, o que que esses cachorrinhos estão fazendo aqui? Meu amor de Deus, eu sinceramente não sei. Isso aqui é uma lareira. Mas, gente, eu tô com muito, muito, muito medo mesmo. Eu não acredito que o Shinsonic Tapes mora aqui. Tipo, ele é um cientista? Gente, eu tô ouvindo uns passos. É sério, eu tô ouvindo uns passos lá em cima. Ai, gente, eu tô com medo. Não é possível que seja ele, né? Será que ele sabe que eu tô aqui? Calma, calma, Vico Baby. Vamos só espionar, gente, porque eu tô ouvindo ele, mas pode ser coisa da minha cabeça. Calma, calma. Vamos olhar com calma. Vou subir essa escada aqui bem, bem no cantinho pra gente ver. Tá, gente, eu tô ouvindo uns passos, mas eu não sei se é ele. Ai, gente, sério, eu tô com muito medo. Ai, ai, essa porta abriu. Gente, que espaços são esses? Meu Deus do céu, o que que é isso? Gente, eu não tô vendo nada. Vocês estão vendo alguma coisa? Gente, eu não tô vendo nada. Será que é o Shinsonic Tapes? Gente, eu tô com medo. O que que é isso? Tem uma placa. Você será a próxima. Gente, eu juro que eu vi alguma coisa subindo. Tava passando ali, ó, naquela árvore. Você será a próxima. Gente, ele deixou uma mensagem pra mim. Você será a próxima. Não tinha aquela placa ali, eu tenho certeza. Vocês viram, né? Então ele sabe que eu tô aqui na casa dele. Misericórdia, misericórdia. Gente, o que que eu faço agora? Meu pai amado, misericórdia. Gente, eu tô morrendo de medo, sério mesmo. Eu não tava esperando por nada disso. Esse lugar é extremamente assustador. Tem um monte de documento. Olha isso aqui. Meu Deus, gente. Tá falando o nome de várias crianças. Tem o nome de um monte de crianças aqui que desobedeceram os pais, que fizeram coisas erradas. E o Shinsonic Tape pega essas crianças. Pera, então aquela van lá fora, será que é, tipo, pra chamar a atenção das crianças, falando que é doces grátis, pras crianças desobedientes? Porque a gente não pode aceitar nada de estranhos, né, gente? Então, tipo, será que é pras crianças que desobedeceram os Shinsonic Tapes, pega elas e traz praquele lugar ali? E, tipo, aperta aquele botão lá da maca lá. Gente, eu juro que eu vi o raio, o laser. Sério, agora eu tô com medo desses Shinsonic Tapes. Eu tô ouvindo de novo ele, gente. Ai, eu não acredito. Será que ele vai vir aqui? Ai, gente, eu tô com muito medo, gente. Por favor, quem é corajoso, comenta. Eu sou corajoso, eu sou corajosa aqui nos comentários pra vocês me ajudarem a não ficar... Ai, gente, é ele ali. Olha ali, olha ali, eu tô vindo de longe. Vocês tão vendo ele? Ou é só eu que tô vendo? Gente, é o Shinsonic Tapes. Olha ali, olha ali, gente. É ele mesmo. Pera, será que ele vai descer aquela escada? Gente, eu juro que eu vi ele. Eu juro que eu vi ele. Eu acho que ele tava... Ai, ele tá ali, ele desceu. Ele desceu a escada. Corre, corre. A gente vai olhar daqui de cima. O que ele vai fazer aqui, galera? Olha ele ali. Olha ele ali, gente. É ele mesmo. Meu Deus, ele tá ali, ele tá ali. Será que ele vai entrar no laboratório dele? Ele entrou no laboratório dele. Meu Deus, será que ele vai fazer alguma coisa com o cara da maca que tá ali naquela cama? Ele tá... Quem é os animais dele? Ah, entendi. Ele faz essas coisas com as crianças, mas com os animais, nada, né? Gente, o que ele tá fazendo ali? É sério. Ele tá anotando as informações. Gente, sério. Ele pega realmente as crianças. Que desobede... Criança boazinha, ele não pega. Eu já vi gente falando que ele pega só as maldosas. Mas, gente, eu tô com muito medo. Pelo amor de Deus. Olha ali, vocês estão vendo ele, né? Será que ele vai tacar aqueles lasers, aqueles negócios lá? Ai, meu Deus do céu! Que horror! Que horror, gente! Credo! Ele tá fazendo uma coisa horrível. Meu Deus! Meu Deus, ele saiu correndo. Vocês viram o que ele fez? Ele pegou um machado. Sério mesmo. Misericórdia, gente. Sério. Por isso que a gente tem que obedecer aos nossos pais. Ser obediente. Né? Fazer a lição de casa bonitinho. Será que ele deixou outra mensagem? Eu tô com medo se ele tiver deixado outra mensagem pra mim. Porque, tipo, eu sou só uma criança aqui, feliz, na minha. Eu só queria espionar a casa do Shin Sonic Tapes. Mas agora eu tô com muito medo, galera. Eu vou olhar com calma. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, tá sozido. Você será a próxima. Eu não vi mais nada, galera. Eu não tô vendo esses Shin Sonic Tapes em lugar nenhum mais. Ele tá ali! Ele tá correndo atrás de mim. Não, 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 não. Mentira. Gente, sim. Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Corre, corre, Vico Baby, corre. Ele tá ali. Ele tá ali, gente. Ele tá ali, gente. Eu preciso me esconder. Eu preciso me esconder. Calma, 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 calma. Esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui. Tá, tá, tá. Tão bem, tão bem, tão bem. Aqui, ele tá ali. Ele tá passando ali, galera. Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Misericórdia. Eu acho que eu consegui despistar ele, galera. Acho que eu dei uma escondida dele. Ele tá logo ali. Meu Deus do céu. Gente, o que que vai ser da gente? É sério, eu tô apavorado. Tô com muito medo. Ai, 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 ai. Ele tá lá fora. Gente, ele vai colocar alguma coisa na placa. Olha isso. Parece que ele tá escrevendo alguma coisa na placa. Gente, pra onde será que ele foi? É sério, eu tô com muito medo. Vamos ver. Vamos ver o que que ele escreveu na placa. Porque eu tô com medo, né, galera? Eu vou tocar esse alarme de incêndio. Até logo. Quero nem saber. Toquei alarme de incêndio, gente. Eu toquei alarme de incêndio. Tomara que a polícia apareça aqui pra me salvar. Porque eu tô com muito medo e eu não posso nem sair daqui. Porque se eu sair daqui, ele vai me ver, galera. Ai, gente, é sério. Eu toquei o alarme de incêndio. Porque eu tô com tanto medo, galera. Sério, eu não sei nem pra onde que eu vou. Tem alguma sala aqui, né? Será que não tem algum lugar secreto que eu possa ir? Tipo, gente, tem uma passagem secreta, né? Ai, gente, é sério. Eu tô com medo. Por favor, deixem muito like pra mim conseguir sair daqui. É sério, eu tô com muito medo. Ele é assustador e horrível, gente. Tá, a gente precisa arrumar um jeito de sair daqui, né? A gente precisa sair daqui. É bom que eu tô com a arma na mão, né? Porque se ele vier de graça, galera, a gente acaba com esse Stinsonic Tapes, tá? Ó, tamo no grau. Vem de graça pra você ver. Vem de graça, Stinsonic Tapes. Você vai ver comigo que eu sou muito corajosa, tá? Sou muito corajosa. Porque meus inscritos estão comigo. Vamos. O carro tá ali. Vambora, galera. A gente tem que sair daqui. A gente tem que sair. O importante é a gente sair dessa casa assustadora. Tá, eu tô indo aqui pelo lado. O alarme de incêndio tá tocando, galera. Mas eu acho que ele não tá mais por aqui. Gente, será que a gente vai conseguir achar ele? Se vocês estiverem vendo ele em algum lugar, gente, pelo amor de Deus, me avisem. Porque eu preciso muito saber onde que ele tá. Pra gente poder acabar com a raça dele, tá? Ai, gente, é sério. Eu tô com muito medo. Gente! Não, 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 não. Eu vi um negócio azul, mas eu achei que era ele ali, ó. Tá vendo aquele negócio azul? Mas eu acho que é o teto. Não é ele, não. Misericórdia. Sério, eu tô com tanto medo, gente, que eu já não tô vendo mais nada. Olha o alarme de incêndio. Tocando. Melhor a gente sair correndo daqui, né? Vamos dar a volta. Vamos sair correndo. Vou lá pra aquele celeiro que tá ali, galera. Que eu acho que vai ser bem mais seguro. Sério, meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer agora. Sério, eu tô com muito, muito medo mesmo. Ele é assustador, galera. Olha ali. Tipo, vamos pegar o binóculo pra gente dar mais uma bizoiada, né? Porque a gente é curioso, né? Meu Deus do céu, é ele! Não é ele, gente? Quem também tá vendo o Shinsonic Tapes, deixa o like aí no vídeo. Porque eu tô vendo ele, galera. É sério, eu não tô doida. Eu não tô doida. É sério, é ele mesmo. Não é? Ou eu tô doida? Gente, será que ele esconde ali? Aquele é tipo um esconderijo dele? Não é possível, galera. Não é possível. Gente, eu tô assustada. Sério mesmo, ó. Shinsonic. Tá ali. E tá escondido ali, galera. Ai, gente, que medo. Que assustador. Eu acho que eu nunca deveria ter vindo nessa casa do Shinsonic Tapes, galera. Mas e aí? Vocês acham que eu, tipo, deveria denunciar pra polícia? Fazer alguma coisa? Deixar ele lá? Nunca mais voltar. Ou voltar lá e descobrir se tem mais algum segredo do Shinsonic Tapes na casa dele? Porque eu tô apavorada, sério. Ele dominou o Brookhaven. Tipo, ele já tá em uma casa. Ele vai comprar, tipo, todas as casas do Brookhaven. Vai ser pior ainda, né? Olha isso. E, pelo visto, ele tá pegando as crianças e tudo mais. Sendo que, tipo, ele não pode... Mesmo que as crianças desobedeçam, gente, ele não pode fazer isso. Porque, tipo, isso é função dos pais cuidarem das crianças, né? Tipo, se a criança faz coisa errada, os pais vão corrigir, né? Não o Shinsonic Tapes, que é assustador, que transforma as crianças desse jeito. Então, gente, a gente tem que ficar muito atenta com esses Shinsonic Tapes, né? Muito cuidado, porque olha ali. Olha ali, gente. Meu Deus, tomara que ele não me veja. Pelo amor de Deus. Olha ali, galera. Ele tá lá no celeiro. Meu Deus. Ele já tem uma casa dele. Eu tô apavorada. Sério mesmo. Gente, o que vocês acham que eu deveria fazer, né? Eu entrar na casa dele e descobrir se tem mais alguma coisa. Ou, sei lá, atacar fogo na casa dele. É uma boa atacar fogo na casa dele, né? Ou, tipo, chamar a polícia. O que eu devo fazer, galera? Eu tô muito perdido. Eu tô com muito medo desse Shinsonic Tapes. Porque, aos poucos, ele tá dominando o Brookhaven. Sério, tá todo mundo falando disso. Eu tô com muito, muito medo mesmo. Porque, imagina, gente, nunca mais poder jogar o Brookhaven porque o Shinsonic Tapes dominou. Sério, vai ser terrível, né? Mas, bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o like, né? Me ajudem aí nos comentários o que eu devo fazer pra gente ficar livre desse Shinsonic Tapes. Porque, gente, ele é terrível. Mas vai ver que o Baby tá com a arminha rosa dela e ela não quer guerra com ninguém. Ou, na verdade, ela quer também. Tem essa opção também. Se o Shinsonic Tapes vier fazer alguma gracinha com algum de vocês, galera, vocês me avisam porque eu vou dar um jeito neles, tá? Ó, aqui, ó, a gente não perdoa, ó. Aí, mete o louco mesmo, tá? É, qualquer coisa, você reclama aqui comigo, gente, que eu dou um jeito nele, tá? Já comigo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e você também é um corajoso e uma corajosa, vai deixar o like aí no vídeo, tá? E vai se inscrever no canal e comentar, eu sou corajoso, eu sou corajosa, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar pra todo mundo. Um mega beijo gigante aqui da Vico Baby. Fui! Tchau, tchau, tchau.